E fala galera, tô aqui conhecendo mais um vídeo pra vocês aqui, quem fala é o Felipe 22, e nós tá aqui na série Survival, e fala é Ana, aqui tá de anjo, oi gente, deixa o like, vai se inscrevendo no canal, é, vai se inscrevendo e simbora pro vídeo, que o vídeo vai tá bom, oi, eu vou ficar com o machadinho pra pegar as árvores, tamo bom, tamo bom, tem batata aqui, você fica com o peixe, pronto, já vem ali, tá, pega uma batata aí também, pega uma batata, pega um pão, tem stick, manda pedir, pega stick que ele faz, ó, já tamo bom, hein, vai no ferreiro também, já que cê tá aí, né, calma agora, vamos ver se tá, árvore eu vi que tem uma pula aqui, vamos embora aqui, ai, ai, tirei a mão antes da hora, pegar essas tochas aqui, ai, cai na água mesmo, vamos embora, vamos embora, quebram, 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 Tem um peitoral, as botinhas, a calça, tem maçã, tem um bloco de obsidian. Me dá o capa fixo. Não consigo pegar essas coisas. Tem uma cela. Gente, eu tô jogando, tô ouvindo música, tô fazendo as duas. Beterraba! Beterraba. Nossa casa vai ser qual? Essa daqui, na frente do ferreiro. Sabe o que é isso? Isso é coisa boa, beterraba, amo beterraba. Meu Deus, quebrou um negócio aqui, Nino. Ajuda aqui. Felipe, né? Eita! Tá quebrado. Tá quebrado. Você refinou a madeira? Quê? Você refinou a madeira? Não, eu não fiz nada até agora. Só tô pegando as coisas. Ah, essa daqui é culpa da vila. Eu não fiz nada, não. E você? Ah, eu vou dobrar essa daqui porque eu não tô com paciência. Epa, epa. Tem árvore aqui, ó. Árvore! Não é pra fazer muita coisa nessa série. Não é tão? Ah! Quase caí. Nós vai ter um castelo... Eu tô imaginando que uma coisa muito louca. Vai ser legal essa série. Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu vou ficar ali no ferreiro mesmo. Não, na casa do lado do ferreiro. Do lado? Aqui eu tava falando? Aqui, ó. Vambora, 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 vambora. Corki. Então levou uma madeira. Amor de Deus, pai, camanqueira. Fogo se alastrou na bunda inteira. Nossa senhora. Essas músicas da Ana aí, tá... Tá uma... Terminou de fazer a jossa aí. E tu não fode. Teu recalque é forte. Mas o meu veneno, o meu veneno é mais. No céu da minha glória tem. Quando eu falo que é loucura, eu tenho razão, não tem tô. No céu da minha vitória tem. Deixa eu colocar as minhas... Mori, sai daqui, por favor. Mori, nós nunca te chamo. Corre, amor, corre, amor. Corre pro esgotô. Fazer mais riff no Aggekó. Vai correndo. Tô chocado. Ela tem que sumir daqui logo. Eu já ouviu essa música. Vai dormir na casa do... Caralho. Baralho. Carvalho. Pode ser Carvalho também. Fala aqui. Doutora, ela tá bem? Oh, seus, anonimia. Deixa bom. Doutora, o que ela tem? Doutora, ela tá bem? Tem uma. Eu errei. Como é que é merda? Sai. Meu bem, sai. Forma de argumento, uau. Normal. Quem nasce por ser merda se comunica. Comunica como... Como tal. Chá. Chá. Blau. No céu da minha glória tem. Cês tão ouvindo a minha glória pra cantar. Vou parar porque já tá ficando chato. Pelo amor de Deus. Mori, sai daqui, por favor. Não dá pra parar, gente. A música é muita gente, meu Deus do céu. Mano, eu tô nadando no chão. Cê tá raspando a cara, não tá nada no chão. Coloca. Correndo. Coloca. Pro churrasco. Porque ela foi pra casa do Carvalho. Foi correndo. Tô chocado. ... ... . . Só avisando pra vocês, meu Deus do céu. Cara, eu tô me esquecendo como fazer as coisas agora. Tô correndo. Para o churrasco Ela foi para a casa do Carvalho Do Carvalho Estou trazendo pedra Pega a fornalha Eu não consigo, eu não tenho arma Pega o C aí, porque está difícil aqui as coisas O seu apelido tem que ser Anitta mesmo Não faz nada, só canta Ah, é Anitta mesmo, né Fazer uma Primeira Tem chicão aí Tem 11 Está falando que não tem nada Vou colocar o machadão aqui Me dropa aqui que eu vou fazer Melhor picareta e espada Primeiro Espada eu faço de pedra É picareta Primeiro picareta e espada eu faço de madeira Que nóis tocha Eu fiquei comandada porque aqui só tem uma tocha Eu peguei essas três tochas lá do lado do baú Ai meu Deus Fazer duas logo Eu queria sair, mas tem um monstro lá fora Uma picareta Eu tenho medo de aparecer os Creeper Eita caramba, eu vou abrir a porta ainda Para nossa segurança Para nossa alegria Eu vi uma aranha Tá, pega a espada aí Pode pegar os picões aí também Eu não estou com fome Você está com fome? Está com fome Você, por que eu estou com fome? Aqui está bom Será que tem pedra aqui embaixo? Eu não vou botar a armadura nenhuma Porque eu não estou com Querendo botar a minha Se tiver pedra aqui embaixo Eu estou com medo daquela vaca Yumi Olha o que dá para fazer aqui nessa casa Olha que vocês não sabem o que dá para fazer Dá para pegar esses blocos aqui Vocês não sabiam disso? Deita, achei Não sei, pera, pera Não tem Mas dá para pegar daqui A espadinha já está aí Bora com a mão Bora com a mão Tá Achei ferro Aqui Pega, 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 pega Oh, oh Sobe para cima Oh Pera aí Pera aí Tem mais ferro aqui Mais quatro Ih, mamou com açúcar Eu quero pegar de novo Uma mão com açúcar Parece que a série está ficando Coloca a tocha aqui Já, né Aí, tá bom Tá xabal Agora sabe aí Dá para subir Porque eu estou aqui Estou na botina Coloca aqui já, né Coloca a madeira aí Se quiser terra Eu tenho um de sobra aqui Ai, desculpa Eu bato nos outros mesmo, gente Eu não sou boa nesse negócio aqui De mexer a tela não Porque, né Tem mais ferro saindo Bora com a mão Ah, madeira Tá Agora eu entendi Porque você estava tendo madeira Sem encontrar carvão aqui Melhor ainda Nós vai fazer que nem um Nós já sei Xixi Que vai madeira Vai ter que ser rápido aqui, né Eu tenho que fazer uma porta Porque daí tem que botar uma casa na frente E atrás da casa Tem que botar uma casa na casa Tem que botar uma porta Na frente E atrás da casa Porque senão Se tiver creeper na frente Você sai por trás Entendeu, gente Essa é o esquema Você não sabia disso? Essa é o esquema da tarde da burra Quem não sabia Deixa o like aí, hein Ai, meu Deus E se inscreve no canal Quem não sabia Ai, eu bati você também Peraí, eu vou colocar meu espaço Ele bateu em mim Eu tenho uma efe Peraí que eu tô tentando fazer uma coisa Mas não tá dando certo, não Aê, agora foi Vai ser essa daqui mesmo É a única que eu tenho Então vai essa É, o vídeo vai ser só de 11 minutos Tá quase, galera Eita, quase Peraí, deixa eu ir pra aqui Ó, esse é esse aqui só Eu não tô com fome Por que que eu não tô com fome? Pensei que eu ficava com fome E tá feito um É porque você também não tá lutando, né? Vou quebrar essa madeira aqui Depois pra pegar Outro Peraí, será que dá pra fazer? Cadê, cadê, cadê? Será que dá pra fazer escada de pedra? Outro Não dá, não Escada de pedra Não dá Que não dá, tá louca? Assim dá Mas assim de subir Que tem uns Degra Degrau Não dá Como se na semana passada Eu tinha feito Com pedra? Pedra sim Pedra, pedra Pedra mesmo É, com essa pedra Eu só vou fazer um negócio Aí, ó Aí, ó Pega É que eu tô fazendo Uma escada aqui já, né? Eu vou aproveitar Não sou burro Vou descer aí Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Estamos indo, galera No próximo vídeo Vai ter Dark pra jogar com nós Vai ter Darkão E eu vou fazer um negócio Então... É que eu vou fazer um negócio